Vou lá mais um, que essa porra é ruim, não é guanavintança, biquei, põe no ar Nimo foi de Baze? Sério? Eu espero que o Muka tenha juntado dinheiro, tá? Porque o aluguel no apartamento da Barra não é barato! Vai, Muka! Vai, moleque, relaxa, já já tá de volta, mas uns 4 anos sai o banho Vai voltar pra Bangu, perdeu tudo E na volta ainda bate o carro no posto de novo E não tem dinheiro pra manutenção, mas... Caralho, ultimamente só tocando nas feridas, né? Eu tô, mano, eu tô igual a Fiora, só pontos críticos Caralho, pouquíssimas ideias, tô ácido, velho Tá faltando descontar mais na CAD? Não, tá faltando porra nenhuma É o que eu falei ontem Nego que enchei na porra do meu saco esse bagulho de tênis Começar a encher o saco um pouquinho só dos caras e, mano Se nego tem, tipo, o direito de encher meu saco com bagulho de tênis Por que eu não tenho direito de zoar coisas que zoam eles também? Sendo que, tipo, eu nem comi um tênis If you know, you know Cara, o Nick? Não, é que assim Uma coisa é você faz algo Nego te zoa por isso aí E é isso, tá ligado? Outra coisa é, tipo, mano Eu que, tipo, assim Ah, nego fez o ar E nego enche o caralho do meu saco Todo dia, o dia inteiro Ah, sei lá, um ano, tá ligado? E quanto tempo faz essa porra, velho? Ai, Deus, é bom o tempo todo Vai tomar no cu, velho Papo reto, Tetola Super, eu te entendo Mas se você fosse me recomendar um tênis pra comer Qual seria? Caralho, velho Eu sou um Buda, na moral Ah, nem fodendo Podia ter roubado a ult dela, né? Mas não sei o que o ult da Vex faz Ah, a Vex vai Ah, era isso Calma aí Eu preciso acertar o quê? Não tenho mais nada Tinha que ter acertado ali de novo Beleza, ninguém acertou nada Erramos tudo de novo Cara, tipo assim É minha obrigação ir ali, cara? Esse e-flash aí foi meio Rowless Rowless Moleque, o João Virani Parecia que ele falava uma língua inca Maia Alguma coisa assim, né, velho Todo dia ele inventava uma palavra nova Que, tipo, só tinha sentido na cabeça dele É, mano, o João Virani tá esquizofrênico já O bicho já tá todo dia inventava uma palavra, né? Ah, nunca que corre, né, amizade Ah, não Mentira do caralho Porra, velho O Pantheon usou o CC dele muito cedo Não usou, não, velho Era pra dar tempo de eu chegar naquele cara ali, eu acho Nossa, quase foi de vala Então, toma Urra! Os caras só tem mais gente sempre É impossível de... É impossível de... Temos tarde Temos tarde Temos tarde Temos tarde Temos tarde Temos tarde Meu Deus, foi muito bom esse jogo! Olha a brisa da Ashe, cara. Tá brisando errado. Ashe, tá brisando errado, campeão. Leva a torre. Cara, vocês são lunáticos, velho. Só sai daí, velho. Ontem vim a serviço para São Paulo. Chegando em São Paulo, viu o Yedson andando na rua. Melhorou meu dia 100%. Caralho, você me viu andando na rua e não falou nada? Cara, tu é um boçal, hein, cara? Estava de carro, irmãozão. E daí? Não tem buzina não esse teu carro? Quem quer dar um jeito, irmão. Quem não quer, arruma uma desculpa. Parabéns aí, velho. Por ser um viewer de Zubut. Porra, me atropelava. Fingia, tá ligado? Que ia me atropelar e parava o carro do lado, sei lá. Abaixa o vidro e fala, passou, passou, perdeu, perdeu. De boa, se não quer falar, suave, irmão. Parabéns aí, velho. Só piorou meu dia 100%. Saber que não sou importante na sua vida para você não falar comigo na rua. Cara, sei lá, viu, bicho. Isso é que é foda. Os caras são meio inocentes, tá ligado? O cara acha mesmo que eu vou, tipo, vim reto ali. Mas CZ tá dando muito dano. É incrível, velho. As bot lane que eu jogo contra é, tipo, só o naipe do Deft todo jogo. Dica para você nunca usar o Zonias, igual o Ranger usa todo o CBLOL que ele compra o Zonias. Você arrasta o item que tá no slot que você quer levar o Zonias. E não o contrário, tá? Aí você nunca aperta o botão errado. Fica aí a dica. Parece o Ranger que vai ver nesse clipe. Ah, eu ainda, mano, eu ainda dei o corrente para o lado, tá ligado? Mano, matar no swag máximo. Vai morrer lá no bode junto com os caras. Caralho, só foi lá morrer mesmo. Engravida minha prima, mano. Eu gostaria de não engravidar ninguém, se possível, mano. Vocês ouviram já falar que vão botar o anticoncepcional masculino? Caralho, é que achei a notícia mais hype dos últimos mil anos. Caralho, moleque, só jataço. Caralho, moleque, só jato. Tem colateral? Mano, tudo tem colateral, né? O tu acha que pra mim não tem, porra. Caralho, é mais fácil desarmar o bandido do que botar colete no morador, porra. Caralho, moleque, só jato.